Olá pessoal do canal Davião Estamos mais uma vez aqui no aeroporto de Sorocaba gravando mais um pouso pra você Estamos aqui no aeroporto da nossa cidade registrando nas nossas lentes aqui no no canal aquilo que tem acontecido aqui durante o dia hoje um domingo então poucos são os pousos, decolagens, movimentação, bem pouco mesmo mas aquilo que a gente tem oportunidade, a gente grava e a gente lança pra você no canal, beleza pessoal? lembrando aí, faço questão sempre de lembrar das nossas lives olha só, pousou e decolou novamente deve ser algum fogo de instrução ou algum teste, alguma coisa assim mas enfim lembrando pra você que todo... deixa eu tirar um zoom aqui um pouquinho pra não mexer pronto, agora mais uma vez lembrando que todo... todo dia das 4 da manhã às 11 da noite tem nossas lives aí pra vocês vira-se pessoal segue mais um abraço até o próximo vídeo, valeu! um abraço até o próximo vídeo, valeu! pessoal, vamos ver até onde a gente consegue fazer essa viagem, se não perder o foco e se não perder de vista eu vou até ele pousar a não ser que ele faça outra manobra e acaba me perdendo a não ser que ele vá pra muito longe olha só, até então ele tá indo reto, tá indo pro outro lado mas vou ficar onde posso subir, beleza pessoal? se eu não conseguir a gente encerra o vídeo durante a gravação mesmo, valeu! Liação tchau 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 Tchau, tchau.